Muitos colorados chamam D'Alessandro de Deus, D'Ale Dios, Deus L'essandro, e se Deus é brasileiro, o Andrés vai dar uma força pro ditado popular. Eu te conto agora no Vozes do Gigante. Fala galera, tudo certo, beleza? Gostando do canal? Te inscreveu, dê o like, compartilha pra maioria dos colorados, beleza? Então, fiz uma brincadeira nesse início de vídeo, claro, com a questão do ditado popular que Deus é brasileiro e tudo mais, brincando com a questão do D'Alessandro. Por quê? O D'Alessandro, desde 2017, ele vem com um processo de naturalização. Ele tá muito próximo de ganhar, de receber o passaporte brasileiro. O que isso traria de benefícios, não só pra ele, como pro Inter, né? A grande questão é que todo o trâmite, todo o processo, ele tá pra se resolver agora, no meio do ano, junho, julho, beleza? Então, isso significa que, a partir do meio do ano, o Inter libera um estrangeiro da sua lista de jogadores. Hoje, a gente tem seis estrangeiros. A gente tem, eu até anotei aqui, ó, a gente tem seis estrangeiros. O próprio Dali, né? Daí o Cuesta, Saravia, o Musto, o Sarrafiore e o Guerreiro. Bom, é claro, tem uma questão de que nem todos jogam e nem todos podem jogar também pelas competições do Campeonato Brasileiro, né? Só podem três. Mas, por exemplo, Libertadores é liberado o número de estrangeiros, não tem problema nenhum. Então, nesse caso, todos podem jogar. Tem muita coisa boa também no lado do D'Alessandro se naturalizar brasileiro. Primeiro, porque ele já disse várias vezes que ele pretende continuar no Brasil quando ele se aposentar. Ele gosta de Porto Alegre, ele já enalteceu inúmeras vezes a cidade, a questão da receptividade dos gaúchos. E aqui não vai só o lado vermelho, né? O lado azul também. Eu mesmo já tive em inúmeros eventos da dupla Grenal, até mesmo na concentração do Inter, e eu vi o gremista pedindo pra tirar foto com o D'Alessandro, né? Então, é muito legal essa questão de como vem o D'Alessandro como uma entidade do futebol. O D'Alessandro tá muito próximo de fazer 500 jogos pelo Inter. 500 jogos com a camisa do Inter. Seria um dos maiores expoentes da história do clube. E essa naturalização, obviamente, também tem toda uma questão legal também pro lado pessoal, né? De impostos e tudo mais, a partir do momento que ele possa vir a abrir novos negócios aqui. É muito bom pro D'Alessandro também, né? Então, o resumo da notícia é essa. O D'Alessandro, a partir do meio do ano, pode receber o passaporte brasileiro abrindo uma vaga de estrangeiro dentro do elenco do Internacional e podendo também ser um pouquinho mais do que o torcedor pode dizer o Deus D'Alessandro, o Dale Dios, Dios Brasileiro, Dios Brasileño. Feito? Cruzada, um abraço e a gente volta na próxima. Não te esquece, te inscreve no canal, dá like, compartilha e tamo junto aí nessa. Um abração!